Eu me responsabilizo por isso. Então, Július, vamos começar. Hoje será o dia em que vou mudar esse reino. Foi o problema desses caras! O 27º Reino Mato, Conrad Leto. Então quer dizer que os antigos Reis Joalus estão de volta? Como são todos? Lamentável! É hora de dominar. Devemos nos livrar daqueles que atrapalham o caminho! Capitão Yomi! Corre enquanto agoniza sobre o quão importante você é. Conrad! Tudo bem, Mel. Vamos com tudo. Vamos lá, gente. Vamos tentar ativá-lo. Eles não podem proteger nada. Não podem mudar nada. Você deve parar de ver um sonho no rei mago. Eu vou mudar esse rei junto com todos eles. Nossa magia não vai durar muito tempo. Eu vou me tornar o rei mago!